E agora, vamos aqui à horta apanhar uma alface. Pronto, temos que cortar o som. Temos aqui os covos, as cenouras, a horta do Duarte. Vejam bem aqui, nesta cenourinha. Olhem ali, olhem ali o que está ali. A cenoura. Aqui também temos alguma cenoura já de fora. Isto é um apodeito da horta do Duarte. Daqui a uns meses, peras. E vamos arrancar a maior alface. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para ali. Vamos almoçar. Isto parece uma casa banho, mas é onde fazemos as choriças. E aqui. Vamos lá para lá para ali. E aí Flatirarra. Tinha a pelea!